Oi pessoal, vamos agora depois de sete meses de pandemia, eu vou dar o curso Iniciação de Cura de Conin, que é uma cura com as mãos, pelo Zoom, a gente teve autorização para fazer, e essa cura nasceu, essa prática de cura nasceu em 2016, depois de 20 anos, mais de 20 anos de prática de Reiki, cursos de Reiki e de Magnified Healing, então é uma cura com as mãos, que tem uma proposta de trabalhar os nossos complexos, trabalhar tudo que é difícil, a Mestra Conin é uma mestra super ampla nas suas mitologias, nos seus significados, nos seus simbolismos, então a gente vai falar bastante disso, bem como trabalhar na gente mesmo, na auto-aplicação, no outro, né, para situações, trabalhar situações, e um trabalho que é muito feito nesse curso é o trabalho com os medos, então todo o nosso funcionamento, né, até que se chamam de psicosfera, né, a nossa forma de funcionamento, também está muito ligado, muito atrelado aos nossos medos, né, tanto os medos que vêm de traumas, como os medos socialmente impostos até, né, então o envio diário de cura para os medos, né, então são práticas bastante profundas, né, essa prática já vai fazer quase cinco anos, né, já está em cinco cidades, então a gente está trabalhando bastante dentro dessa energia, e agora, depois de sete meses de pandemia, eu convido vocês, e esse curso está aberto também para quem já fez esse curso comigo, né, a fazer de novo, né, tem uma taxa pequenininha, R$ 77,00, e o preço de quem vai se iniciar é R$ 209,00, tá bom? Aldeia Círculo das Tradições que está organizando, e as informações estão aqui embaixo do vídeo. Espero vocês, um grande abraço!